Vem cá comigo, porque agora eu quero conversar com você que muito provavelmente deve ter visto alguma coisa na internet ou em algum noticiário que nos últimos dias, os últimos dias tem sido de muita violência na fronteira aqui com o Mato Grosso do Sul, tanto com o Paraguai quanto com a Bolívia. Deixa eu conversar diretamente lá com o pessoal da Rádio CBN Campo Grande, a minha querida Ingrid já chegando aqui ao vivo para conversar com a gente da Rádio CBN, que também faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação. Ingrid, querida, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rui. Bom dia para toda a sua audiência. Bom, não vou nem dizer final de semana, mas nos últimos dias tem se registrado um grande número de... Aliás, a violência tem aumentado. A gente sabe que nunca foi uma região calma, tranquila, mas que nos últimos dias tem registrado cenas de guerra ali, principalmente a região Cidade Ponta Porã, com Pedro Rã Cabaleiro, enfim. A gente tem visto essa situação bastante complicada ali, né? Isso, Rui. Eu vou começar falando sobre a chacina que ocorreu no último sábado em Pedro Ruan Cabaleiro. Seis suspeitos desse crime, de participarem dessa chacina, foram presos hoje pela manhã no Paraguai. Entre as vítimas desse crime está a filha do governador do departamento de Amambá, Rayle Caroline Acevedo, de 21 anos. Os suspeitos estavam no bairro Paraguai, Maria Victoria, e com eles também foram apreendidos seis automóveis, celulares, joias e documentos, segundo a polícia. As equipes da Polícia Nacional do Paraguai efetuaram várias operações na manhã desta segunda-feira na cidade em busca dos suspeitos. O crime ocorreu no último sábado, quando Rayle Acevedo e mais três pessoas saíram de uma festa. Segundo a Polícia Paraguaia, 110 disparos foram efetuados contra as quatro vítimas. O alvo seria Osmar Vicente, de 32 anos, que recebeu 31 disparos. O suposto carro utilizado no crime foi encontrado incinerado ainda no final de semana. Na parte brasileira da fronteira, a segurança foi reforçada com o envio de equipes do Garras, Batalhão de Operações Especiais e da Polícia Militar e Batalhão de Choque. Além desse crime, Rude, também no comecinho do final de semana, no finalzinho da tarde de sexta-feira, o vereador Farid Afif também foi executado na fronteira, na cidade de Ponta Porã, enquanto andava de bicicleta. Sobre esse crime, a polícia ainda não tem informações, ainda segue investigando, mas ainda não temos nenhum suspeito. Rude? E a gente ainda não é muito precoce dizer se a morte do vereador, com essa chacina que aconteceu no sábado, por exemplo, ainda é muito cedo para dizer que tem alguma ligação, né? Com certeza, Rude. Até o momento a polícia não faz ligação entre esses crimes, segue investigando, mas ainda não se pode dizer que tem algum tipo de ligação entre essa chacina no sábado e a morte do vereador no final da tarde de sexta-feira. Tem mais alguma informação para trazer para a gente ou por enquanto é isso? Por enquanto é isso. Infelizmente, né? Final de semana bastante trágico, bastante violento. E a gente sabe que essa fronteira seca entre o Brasil e o Paraguai é uma região que tem uma disputa muito grande, porque, queira ou não, acaba sendo porta de entrada de drogas, de armas e outros tipos de contrabando. A gente sabe também que a facção criminosa brasileira mais conhecida, que é o PCC, também disputa espaço aí nessa região e ainda, né? Não só disputa o espaço, como também tem agido dentro do Paraguai, né? Sim, Rude. Uma das suspeitas é que uma das vítimas dessa chacina teria alguma ligação com uma facção criminosa, mas ainda é uma suspeita, não é uma certeza, eles ainda seguem investigando. Então, vamos lá.